Olha, a TV Atalaia contratou o Ibope Inteligência, um dos maiores institutos de pesquisas da América Latina, para fazer uma pesquisa em campo em agosto deste ano. E logo mais à noite, vamos saber quais são as marcas mais lembradas em quatro categorias. A nossa repórter Aline Aragão volta ao vivo com informações. Importante isso, né? Tem marcas que ficam na nossa mente, né? E hoje à noite é o dia de saber quais são essas marcas mais lembradas, né Aline? É isso aí também, Iris. Hoje é o grande dia de saber quais são as marcas mais lembradas pelo público sergipano. Como você disse, a pesquisa foi realizada no mês de agosto, quando foram ouvidas mais de 600 pessoas e muita expectativa para a noite de hoje. E para saber mais, eu converso com a Vanessa Garcia, representando o marketing aqui da TV Atalaia, porque muita expectativa para essa noite, onde a gente vai conhecer quem são essas marcas mais lembradas. Vanessa, bom dia. Bom dia, exatamente. Hoje a gente vai reconhecer essas marcas mais lembradas. Vamos premiá-las com troféu e certificado e a gente espera que seja uma noite maravilhosa. E com certeza vai ser. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria da TV Atalaia com o Ibope, né? Que aí fez esse grande evento. Exatamente. O Ibope Inteligência, ele é o maior instituto da América Latina, um dos maiores em pesquisa. E aí a TV Atalaia teve essa ideia de pedirem para eles virem aqui para fazer uma pesquisa em campo mesmo. Aí a gente fez a pesquisa e agora a gente pode anunciar as marcas mais lembradas. Em 44 categorias. 44 categorias, isso mesmo. E por que é importante a gente falar, a gente premiar, falar dessas empresas mais lembradas pelo público? Então, é um reconhecimento que a empresa está fazendo um bom trabalho de marketing, um bom trabalho com o seu consumidor. Então, é um reconhecimento muito importante, ainda mais vindo com a marca Ibope, né? Que é uma empresa que é realmente muito grande nessa área. Com certeza. Se você é lembrada, é porque você faz sucesso aí entre o público e seu nome vai estar lá entre os melhores, entre os mais lembrados. Agora, durante o evento hoje à noite, viu, Tamires, vai ser gravado um programa que vai ser exibido no sábado aí com os premiados, com os mais lembrados. Exatamente. A gente vai fazer um programa exclusivo só do evento. Então, quem não puder ir para o evento vai poder acompanhar todo esse programa, vai saber quais foram as marcas que ganharam e vai ver toda a premiação. Esse programa vai ser exibido no sábado? 1h40 da tarde. É isso aí. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Então, não percam. Hoje à noite é a grande premiação, a noite de premiação aí das marcas mais lembradas pelo público aqui do nosso estado. E no sábado, este sábado agora, esse sábado, a partir de 1h40 da tarde, a gente vai ter o programa aí onde vai ser exibido todo o resultado dessa grande festa hoje à noite. Tamires. Obrigada, Aline Aragão. E eu soube que esse programa vai ser organizado com a Jéssica Cruz e também com a Samara Fagundes. Com certeza vai ser um sucesso. E aí, eu soube que esse programa vai ser organizado com a Jéssica Cruz e também com a Jéssica Cruz. Obrigado.